A apreensão dessa BROS ocorreu enquanto o motorista foi pedir informação para o agente municipal de trânsito. Foi quando ele observou que o documento tratava-se de um documento falso. E não deu em outra situação, foi apresentada hoje pela parte da manhã à Unidade Integrada de Polícias de Bragança. Vou conversar aqui com o Denis, agente Denis, que é o diretor de trânsito do município de Bragança. Foi quem trouxe, juntamente com os outros agentes do Demotran, a moto para o pátio da Polícia Civil de Bragança. Foi uma situação inusitada, né? Vocês entendem então que o motorista aqui buscava a informação, também foi enganado. Sim, eu fui passando próximo ao Marcelinho Placas, eles estavam conversando com ele, eles me chamaram, para pedir uma orientação para a questão do documento. Quando ele me apresentou o documento, que é esse aqui, fui desconfiar, porque esse documento está em 2022, esse tipo de documento não existe mais, ele é apenas impresso. Então, esse tipo aqui, o Verdini, não existe. Então, me chamou a desconfiança, né? Fui verificar o veículo, como você pode observar, a placa dela não tem nenhuma identificação do fabricante, não tem nada, o lacre está apenas pela metade. Aí foi bater no número do motor. Ao consultar o número do motor, ele já bateu logo no veículo roubado, de barca-renda. Já localizamos o proprietário, ele já está se deslocando aqui para a delegacia para reaver o seu veículo. Uma orientação que vocês dão para as pessoas que estão assistindo é, esse documento realmente não está sendo mais emitido. Hoje tem tanto o digital, quanto o impresso, que é a partir do digital, que dá para observar fácil e fácil, né? Sim, esse documento aqui não existe, como você acabou de falar. No caso do cidadão, ele foi enganado, né? Ele foi pedir uma orientação porque ele estava querendo legalizar o veículo, transferir para o nome dele. Infelizmente, ele caiu nesse golpe, né? A gente já conseguiu também identificar a pessoa que ele vendeu, já vamos repassar os dados aqui para a Polícia Civil, para fazer os procedimentos cabíveis. Muito obrigado pelas informações. Conversei aqui com o Denis, que é agente municipal do trânsito e diretor de trânsito aqui do município, que nos trouxe essa notícia aí, né? O proprietário, então, da moto, né? Resolveu pedir informação a respeito de como ele faria para poder regularizar a sua documentação com a do veículo e acabou tendo a informação de que a moto estaria com esses documentos falsificados. E agora o procedimento é por aqui, pela polícia. O destino da moto, do documento e do cidadão que é proprietário da moto vão ser agora organizados aí pela própria polícia que investiga o caso. ofensão. O que é isso? Obrigado.